Fala galera, aqui quem fala é o Denilson, sou aqui para dar um grande apoio, um grande incentivo ao meu amigo Servilho Faz um trabalho social muito bacana e como vocês sabem, todo trabalho social precisa do apoio de muita gente Então você empresário, que gosta de futebol, que gosta de ajudar, dá uma força aí para o meu parceiro Servilho O trabalho social sempre é muito importante para o futuro do nosso país e para o futuro do esporte Esporte é saúde, um abraço, valeu Servilho, um grande abraço e sucesso para você irmão Obrigado